Saiu uma notícia na Band News sobre uma nova disfunção, um novo problema mental que o mundo está enfrentando, chamado angústia climática. A angústia climática tem torturado a mente de muita gente. A situação no mundo se agrava a cada dia mais. Nós temos aqui uma pesquisa nos falando que o sentimento de angústia cresce no mundo, diz estudo com um milhão de pessoas. Nesse estudo feito com um milhão de pessoas, houve-se então a definição, chegaram a um acordo que houve um aumento de 25% para 31% das pessoas no mundo se sentindo agora angustiadas. Realmente existe, nós não podemos negar, a indústria do medo. Existe, parece-me que, como um acordo, como um pacto entre as mídias sociais, também as empresas de notícias, também o papado, também as entidades secretas. Parece que todos estão unidos buscando trazer medo, apreensão, ansiedade e angústias. Eu quero dizer a vocês que o Brasil, se você não sabe, o Brasil é o país número um em ansiedade. O Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas no mundo. Então, meus queridos, existem pessoas que estão realmente empenhadas nessa mensagem aí da questão climática, que nós nos preocupemos, façamos algo urgente, o mundo está pegando fogo, as coisas estão quase se derretendo, estamos chegando agora na fervura global, muitas coisas são faladas, mas há um maestro nisso tudo. E esse maestro, muitos já sabem, nós estamos mostrando aqui a figura, essa pessoa realmente quase todo mês tem uma mensagem de que alguma coisa precisa ser feita, a civilização está a um passo de sua destruição, algumas coisas que são faladas, que trazem realmente muita angústia às pessoas, muita ansiedade. E agora, esse registro aí, desse estudo, dessa reportagem que a Band News fez, atestando que essa nova disfunção mental está acontecendo aí ao redor do planeta. Meus amados, existem algumas dicas para diminuição da angústia, entre elas, praticar algumas técnicas que aliviem essa situação, como a oração, é fantástica, a leitura da palavra de Deus, fazer algum serviço social, alguma ajuda comunitária, isso alivia muito, produz hormônios do bem-estar em nosso corpo. Alimente-se também de forma adequada, é importante, existem alimentos que realmente prejudicam muito a saúde mental, fazer exercícios de baixa intensidade, com uma caminhada, uma caminhada contemplativa, numa praia, no campo, aonde você estiver, contemplando a natureza, isso contribui muito para diminuir os níveis de ansiedade e também níveis altos de angústia, como muitos hoje estão tendo, tenha também um sono reparador, isso é muito importante, dormir antes das 10 horas, preferencialmente às 9 da noite, para que você possa ter um descanso profundo e, finalmente, procurar ajuda especializada. Mas eu não posso, de maneira alguma, deixar de falar aqui da palavra de Deus, a palavra de Deus concernente à angústia. E eu quero ler para vocês aqui alguns pequenos versos, mas são poderosíssimos, que nos diz, por exemplo, em Salmo 34, 17, Os justos clamam e o Senhor os ouve. Amém? Aleluia! Ele os livra de todas as suas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim também em Salmo 25, 17, As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Se você fizer esse clamor, se você falar para Deus como um amigo, fala para o outro, Senhor, dá-me alívio. Coloca aqui o teu sopro de refrigério em minha alma. O Senhor vai te ouvir. O Senhor vai te refrigerar. O Senhor vai te dar um renovo em sua vida. E as angústias irão se dissipar. Basta ter fé, acreditar em seu poder. Salmo 31, 9, diz assim, Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou em angústia. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Sim, meus queridos, Deus sabia que a situação da angústia iria piorar cada vez mais. O próprio Jesus Cristo falou que viria angústia entre as nações. E, meus amados, alguns duvidam que nós estamos no fim do tempo do fim, porque nós estamos vendo, nós estamos assistindo a esse, nesse momento, a angústia crescente entre as nações. Segundo Coríntios 4, de 8 a 9, Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus, aleluia. As provações são muitas, as dores são muitas. Os desafios, os mais variados. Mas não tira os olhos de Jesus. Não cessa a comunicação com Cristo. Não interrompa esse canal de troca, de comunicação com Deus, porque será a nossa falência, será a nossa ruína. Todos os dias, abra o coração a Deus. Todos os dias, procure esse Deus maravilhoso. Ele é conhecido, o Espírito Santo, como o Consolador. Ele é conhecido, o Espírito Santo que Jesus enviaria, Ele é conhecido também como o Ajudador. Ele é conhecido como o Espírito que nos dá a paz, que nos sela para a sua redenção, meus queridos. Ah, meus amados, Mateus 26, 38, nos diz assim. Então Jesus disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Há um ser humano que sofreu a maior de todas as angústias. A angústia de estar separado do Pai. A angústia de estar longe do coração do Pai. A angústia de não ser aceito pelo Pai. Ele suportou o peso dos pecados do mundo inteiro. E isso trouxe uma angústia tal para esse Cristo, para esse Jesus maravilhoso, que Ele chegou a suar gotas de sangue, meus amados. Então Ele sabe o que é padecer. Como é bom nós procurarmos um amigo que entende a nossa dor. Como é bom nós abrirmos o nosso coração para alguém que sabe, que conhece o nosso sofrer. Aleluia! Louvado seja Deus, porque temos um Deus que se assenta em seu trono. E Ele também está com o contrito e abatido de espírito. Ele está com aquele que está cambaleando. Ele está com aquele que está quase caindo. E Ele está com aquele também que caiu. E Ele vem. E a palavra de Deus diz assim, o justo cairá sete vezes, mas em todas levantará. Existe Deus mais maravilhoso do que esse? Existe alguém mais maravilhoso do que Jesus Cristo? Ah, meu amigo, por favor, se você anda angustiado, se você anda ansioso, se você anda perplexo, busca a Jesus agora. E diga somente assim, Senhor, meu coração está tão apertado, vem agora, abraça-me, vem Senhor, consola-me, vem Jesus, dá-me a Tua paz. Sabe o que vai acontecer, meus queridos? Lá no céu será dada uma ordem, visitem anjos, aquele que pediu socorro agora. Vai Espírito Santo, e ampara esse necessitado. Vai Jesus Cristo, e leva a Tua paz. Meus queridos, nós estamos a um passo da saúde emocional, da saúde espiritual. Quando nós clamamos ao Senhor, temos a certeza de que Ele nos ouve. Aleluia! Louvado seja o Seu nome! Meus queridos, nós estamos a um passo de receber alívio. Nós estamos a um passo de nos sentir bem. Nós estamos a um passo de sermos abençoados e fortalecidos. E esse passo é, na verdade, uma queda. Cair de joelhos e clamar pelo Pai. Ele jamais tapará os Seus ouvidos. Ele jamais negará a Sua ajuda, o Seu conforto, o Seu refrigério. Que Deus te abençoe muito. E nesses tempos angustiosos, sabendo a realidade, que as coisas ainda irão piorar muito mais, que tenhamos uma clara visão, um claro entendimento de que precisamos desesperadamente de Jesus. Deus te abençoe muito. Graça e paz para você. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.